Atenção galera, hoje vai ser enviado, hoje é o prazo final para ser enviado, a lei orçamentária anual para o ano de 2023. E por incrível que pareça, essa lei que foi enviada e deve ser enviada ainda hoje, que é o dia limite, prevê auxílio de 400 reais em 2023, com possibilidade de reajuste, possibilidade de reajuste, mas não tem nada cravado já que vai ser mantido o valor atual. Olha só, o projeto será entregue com aviso para aumentar benefício fixo para 600, enquanto o governo estuda de onde tirar o gasto extra com o programa, ou seja, ainda não tem nada confirmado, o governo está buscando de onde tirar. O governo federal deve manter o auxílio Brasil em 400 reais para o próximo ano, mas deixou aberta a possibilidade de manter os 600. O pedido está previsto na lei orçamentária anual que deve ser entregue ao Congresso nesta quarta-feira, dia 31. A proposta contraria as promessas do presidente Jair Bolsonaro na campanha de reeleição. Bolsonaro disse ter conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e garantiu valor para o próximo ano. Segundo fontes da pasta, o reajuste deve acontecer caso a equipe econômica encontre fonte para retirar os valores sem ultrapassar os limites do teto de gatos. Guedes já disse em outras oportunidades que vai investir na reforma do imposto de renda para bancar o programa. Bom, então como podemos ver, a lei orçamentária anual que foi enviada hoje ao Congresso não garante os 600 reais. O governo atual terá que estudar até o final do ano, mesmo com esse período eleitoral, da onde tirar recursos para manter os 600 reais a partir do próximo ano. O mesmo deve acontecer se o outro governo entrar aí no lugar. Deve ser estudado da onde tirar aí orçamento para bancar os 600 reais. Uma proposta prevê aí a quebra do teto de gastos, já alterações na regra do teto de gastos, e esse vídeo eu vou soltar para vocês mais da tarde aí em relação a isso. Mas, como vocês puderam ver, não está confirmado cravado os 600 reais em 2023. O governo atual busca alternativas para encontrar orçamento para tal, e o novo governo caso entre, também terá que buscar da onde tirar dinheiro para bancar os 600 reais. Qualquer novidade sobre isso eu venho trazer para vocês, mas por enquanto em 2023 permanecemos com 400 reais e reajuste, mas não temos aí a garantia dos 600 reais. Voltamos em breve com qualquer novidade a respeito.